Fala galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como zerar a injeção do carro sem precisar desconectar o negativo da bateria. Simplesmente você vai vir aqui na caixa de fusíveis do cofre do motor e vai tirar esses dois fusíveis. Esse aqui de 20 e esse de 30 amperes. Ou são esses dois aqui ó. Esse de 30 e esse de 20. Só você tirar, espera 30 segundos e põe de novo. E pronto, tá zerada. A vantagem de não precisar tirar o negativo é que senão vai precisar configurar o vidro, o som. Então é um pouco mais cômodo. Então fica a dica pra vocês. E é isso aí, qualquer dúvida posta embaixo. Valeu, obrigado!